A Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou a morte de mais três pessoas por dengue na região sul do estado. Duas mortes foram em Carmo do Rio Claro e uma em São Tomás de Aquino. Com as três mortes, dados do painel de monitoramento de arboviroses apontam que a região sul de Minas atingiu 55 mortes em decorrência da doença neste ano, maior número da série histórica registrada desde 2009. Há ainda outros 21 óbitos em investigação em decorrência da dengue. Em Carmo do Rio Claro, os dois óbitos são os primeiros confirmados em 2024. A cidade ainda tem cinco óbitos em investigação. Já São Tomás de Aquino chegou a três mortes. Com a inclusão de Carmo, subiu para 16 o número de cidades na região com mortes confirmadas por dengue no ano. Apenas 11 cidades da região não tiveram mortes em 2024 confirmadas. Entre elas estão Capitólio, Doresópolis e Vagem Bonita. De acordo com o painel de monitoramento da Secretaria de Saúde do Estado, Pinhui já registrou em 2024 4.318 casos e seis mortes em decorrência da dengue. Não há, no momento, nenhuma morte em investigação. Para tentar reduzir os casos e óbitos por dengue, chikungunha e zika, o Ministério da Saúde lançou na última semana uma campanha nacional de conscientização e mobilização. O objetivo é chamar a atenção para a eliminação dos criadouros do mosquito e incentivar a população a dedicar 10 minutos por semana para controlar os focos de reprodução do inseto. Com o slogan Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora! A campanha orienta a população sobre a importância de remover criadouros do Aedes aegypti, além de fornecer informações sobre diagnóstico precoce, cuidados médicos, riscos da automedicação e a localização de postos de saúde mais próximos de você.